É, esse moque é muito ruim. Eu não gosto dele. Ele está aberto, né? Vamos lá para o outro lado. Eu não vou chamar de burro. Eu não quero falar. Há um monte de pessoas, né? Não existem pessoas lá. Eles são locais. Sim, deixam eles lá. Sim, sim. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É. Olha o edifício da penda. O edifício da penda. Aqui é o outro bairro todo de vidro sim esse é o lugar onde vamos a Dubai que é o bairro esse bairro é lindo o 3D o 3D o 3D o 3D o 3D é o que? não, é o o que é? aqui o 3D viajando aqui o 3D é bom que você tenha um brilho hoje não? você tem um brilho hoje não, eles dizem um clé aqui também não o 3D o 3D o 3D o 3D o 3D muito bom Obrigado Senhor! Eu gosto muito daqui Acho que eu já falei isso um milhão de vezes Eu lembro do Antônio Eu falo muito Porque eu falo muito Ele faz me bullying Eu falo que eu falo Você é bullying Vamos! Aqui é cheio todo dia A loja tá fechada e tá cheio E eles tem a linha Para a criação Nós não fizemos o vídeo aqui Quando nós chegamos primeiro Essa vai ser a primeira vez que nós chegamos Tem uma fila aqui E eles estão esperando E eles estão esperando E aí, amor E aí, amor E aí, amanhã E aí, amanhã E aí, amanhã E aí, amanhã E aí E aí E aí E aí E aí Gente, aqui é tudo E aí 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 Vem de volta Ah, que bom! Temos um vídeo aqui Mas com as boas feitas Nosso canal vai ser quando as boas feitas Tem que fazer isso, olha Tem que mostrar isso É bonito